O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Oremos neste mês, queridas irmãs, para que se dê em cada uma de nós abertura ao Espírito Santo. Que saibamos discernir onde o Senhor nos quer levar, em uma atitude de escuta atenta às diversas situações da vida. Que o discernimento frente a essa realidade nos faça cada vez mais fixarmos o olhar em Jesus sacramentado para irmos respondendo com generosidade e alegria ao chamado que Ele nos faz. Que não sejamos indiferentes ao choro das crianças que perderam tudo lá na faixa de Gaza. Que não sejamos indiferentes no olhar triste das mães que perdem seus filhos diariamente para droga, prostituição e violência. Que não sejamos indiferentes na fala profética daqueles que buscam uma política mais humana e comprometida com o bem comum, onde o sistema que massacra os mais pobres e exalta os poderosos. Rezemos para que, diante dessas situações, sejamos pão partido, onde a fome de justiça e paz sejam a nossa prioridade em escutar a Deus. Deus, peçamos a Maria Santíssima que seja intercessora neste nosso caminhar. Mova-te em mim Mova-te em mim Mova-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Mova-te em mim Meu Espírito Mova-te em mim E toda a vida do teu amor